Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia. Hoje eu me criava a música Me Leva Pra Casa, do Israel Subirá. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já vai deixando seu like e se inscreve no canal. Vamos lá! Música Como pode me amar, Deus? Conhecendo o teu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amaraçar? Música Como pode me amar, Deus? Conhecendo o teu pecado, sabendo que só falha, que meu coração já não bate mais como já pode. Música Como pode me amar, Deus? Conhecendo o teu pecado, sabendo que eu fugiria. Música 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 Leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Música Mais longe de ti não é o meu lugar. Música 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 De te encontrar Sinta os seus abertos Em meu lugar